O capo 128 diz assim, aquele que teme ao Senhor será abençoado na sua família. Boa tarde galera, beleza com vocês? Tamo aqui galera, a fartura aqui, já adelecei duas, duas, três já, aqui ó, tem vitamina né, muita vitamina tem, a laranja, então vou mostrar pra vocês a lente também, já tá engraçado galera, vai, laranja ó, muito boa aqui, pra vocês a espantação aqui ó, aí é a manga aí, e 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 aí, A gente vai abrir. Agora é a Baraçal do outro lado. 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 O outro lado. O outro lado. O outro. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, galera. Estamos aqui já. Gostando aqui. Já dá. Valeu. Porta-abraço. E aqui é na roça. Tem tudo de fartura.